Se o teu aplicativo Website necessita de um autodinamismo, onde você tem rotas condicionais ou precisa carregar simultaneamente várias páginas do mesmo segmento, você está no lugar certo. Essa é a nova aula de Masterclass NextJS 13.4 e hoje a gente vai falar de... Hoje a gente vai falar de rotas paralelas. Só que é de grande importância que você que está acompanhando essa Masterclass, caso você não tenha visto os vídeos sobre layouts, páginas e principalmente o de React Suspense, eu vou deixar a playlist aqui nos cards, vai nesses vídeos e assiste porque eles te dão a base fundamental para você acompanhar o que está acontecendo aqui hoje. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem. Aqui basicamente eu montei um esqueleto de aplicativo, aonde a gente vai falar de rotas paralelas. Mas obviamente eu já deixo o espacinho aqui para você poder deixar o seu like e por favor comenta esse vídeo. Se você for bom de coração, você também vai compartilhar no Telegram, no WhatsApp, nas suas redes sociais, aonde estiver aí para apoiar cada vez mais o canal. Mas obviamente se você por acaso não está inscrito, esse é o melhor conteúdo de NexJS 13.4 que você vai encontrar, onde eu entro em cada um dos vídeos, cada uma das capacidades nos detalhes. Mas vamos lá para as rotas paralelas aqui. Pessoal, basicamente o que eu tenho aqui? Eu tenho um botão que a gente está de repente no nosso hot site de um e-commerce. Eu clico no botão vamos comprar e eu caio na minha página de e-commerce. O que que normalmente tem na sua página de e-commerce? Normalmente você vai ter uma lista de produtos, talvez algumas avaliações de produtos, talvez você tenha recomendações. O que que eu quero fazer aqui? Eu deixei duas rotas separadas, aonde eu deixo aqui, ó pessoal, basicamente uma parte aonde eu listo vários produtos. Se eu clicar aqui para fazer refresh, vocês vão ver que tem um esqueleto carregando, quer dizer que eu já deixei aqui preparado para que essa parte aqui, essa página, ela já demore um pouquinho mais para carregar. Exatamente como a gente viu no vídeo de React Suspense, se você não conhece, está aqui no card. E eu também quero mostrar para vocês que eu deixei uma outra rota também separada. Aqui a gente tem Shop Products e outra aqui a gente tem Shop Reviews. A Shop Reviews ela é mais lenta ainda, eu estou simulando uma API um pouco mais lenta, onde eu carrego todas as reviews aqui. Além disso, pessoal, eu tenho mais uma rota dentro de produtos, aonde a gente tem os produtos recomendados, tá? Aonde basicamente eu tenho um produto recomendado aqui, vou até aumentar, pessoal. E vou falar para vocês aqui sobre esse produto, que eu deixei na descrição, eu estou deixando na descrição de vários vídeos aí, porque esse é um belo de um livro. Não é só porque ele está no meu link de afiliados aqui na descrição do vídeo, onde se você comprar por esse link, você apoia o canal, porque ele não sai por um preço maior, mas eu ganho uma pequena comissão na venda. Mas o mais importante, pessoal, a gente como desenvolvedor, se a gente quiser crescer seu top 1%, a gente precisa desenvolver não só a parte técnica, mas também alguns outros skills que vão fazer com que a nossa vida seja melhor. E para a gente fazer com que nossa vida seja mais simples, a gente precisa entender e lidar com outras pessoas. E eu, particularmente, acho esse livro sensacional. Obviamente, se você não quiser comprar, não tem obrigação nenhuma, mas é um livro muito bom. Eu já li, não estou brincando. Está aqui, pessoal. Está aqui na minha frente o livro, que eu tenho ele também. Mas vamos lá para o vídeo de novo. Então, assim, vocês já viram que a gente tem uma página de shopping, uma página que a gente tem os nossos produtos, uma página com as reviews e uma página de produtos recomendados. Eu falei no começo do vídeo sobre a parte aonde se você tem uma complexidade maior na sua estrutura, páginas com um alto grau de dinamismo que você precisa implementar com uma rede social de FII, o teu feed da rede social, de novo, página de produtos como essa ou um dashboard administrativo. Essa é a capacidade que você tem que aprender rotas paralelas. O que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou pegar isso aqui e vou juntar essas duas rotas aqui separadas num único layout. Eu vou mostrar como você pode fazer isso com o NextJS 13.4. Você já conseguia na versão 13 também, mas aqui essa versão nova é a release que já está valendo, que já pode ir para a produção. O que eu deixei preparado aqui, pessoal? Eu tenho um app, tenho aqui a nossa rota de Shop Products Review, eu tenho um layout e uma page no nosso website aqui e uma página raiz, né, pessoal? Nada mais do que você já conhece. Se você não conhece, de novo, roteamento, playlist aqui nos cards, vai lá e assiste os vídeos, tá? Como que a gente cria essas rotas. E eu deixei muito simples, pessoal. Eu vou entrar aqui, só mostrar rapidamente, ó. Review de produtos, a gente tem um esqueleto de loading, tá? Que não faz nada, é basicamente, basicamente, com Tailwind, eu criei essa carinha aqui desse esqueleto de loading do lado direito. aqui dentro, pessoal, eu tenho uma página que não tem mais do que uma simulação de chamada API que demora cinco minutos para responder, chamo ela aqui no meu React Server Components, aqui. E é basicamente isso. A mesma coisa eu tenho para os produtos, tá, pessoal? Se eu for em produtos, eu tenho o loading, eu tenho a página aqui que tem só um array com os produtos aqui, e eu tenho mais aquela subrota de produto recomendado que é uma página que só tem o meu produto recomendado. Nada demais, tudo simples aí. Se tiver com alguma dúvida, avisa. Mas o que a gente vai fazer aqui, pessoal? O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Primeiramente, para eu conseguir colocar as duas páginas no mesmo lugar, a gente tem que fazer o seguinte. Na página raiz da nossa pasta Shop, eu tenho um page que eu vou fazer o seguinte. Esse page aqui, eu vou comentar as informações que estão aqui, tá? E vou deixar nada. Uma página em branco, tá? Aí o que acontece? Eu quero carregar tanto produtos e reviews dentro do nosso layout. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu layout, tá? E aqui dentro, pessoal, vocês veem que a gente já tem o Children e vocês já estão acostumados e não sabem. Page layouts aqui no card. O vídeo onde eu mostro completamente aqui. E Children, pessoal? Aqui eu estou desconstruindo o quê? Props, tá? Nada demais. É a mesma coisa que eu fizer isso, tá? Props.children. Mas eu estou desconstruindo. Quando eu quero usar as duas páginas aqui dessas rotas secundárias aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou vir aqui e eu vou pegar products, products e reviews e reviews. Nada mais do que os nomes, nada mais do que exatamente os nomes que a gente tem aqui. e a gente vai ter a capacidade aqui dentro, pessoal, de embaixo, por exemplo, de Children, a gente poder colocar os nossos products e a gente consegue colocar as reviews. É quase isso. Só que, se eu vier aqui, não acontece nada, tá, pessoal? Não acontece nada por quê? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que, de certa forma, mexer nas minhas rotas aqui para eu dizer que elas são slots que podem ser incluídos em um layout. Você já deve ter os... Se você é mais antigo do React, você sabe que quando você encapsulava lá algumas, alguns componentes, você tinha os slots que você podia colocar lá dentro para ele carregar no lugar. É muito parecido aqui, pessoal. só que o que vai acontecer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou parar aqui o meu website. E eu já aviso vocês, vou até voltar para a câmera. Aviso vocês que talvez tenha um problema de cache no Visual Studio aqui, alguma coisa. Quando eu vou renomear as coisas aqui, pessoal, às vezes vai travar o Visual Studio Code, talvez você tenha que fechar ele. Talvez você seja azarado também e tenha que apagar a pasta .next também para ele identificar que houve alguma mudança. Então, aconteceu comigo aqui quando eu estava preparando. Então, o que eu vou fazer? Eu fechei o meu servidor aqui. Ele já não está mais funcionando aqui dentro. Página não encontrada. Eu vou ver aqui em produtos, pessoal. E eu vou renomear products para arroba products. olha só. Vou fazer a mesma coisa aqui no review. Ele já travou, tá, pessoal? Aqui, vocês podem ver que ele já está travando aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou basicamente fechar o Visual Studio Code e vou renomear a pasta ali para a gente, tá? Então, eu vou fechar a janela. Vocês vão ver que ela vai estar até renomeada já. Então, eu posso dar... Eu vou renomear para products e vou renomear para review. Eu não tenho culpa que acontece isso. Coisa... Não sei se é do Visual Studio Code, provavelmente. Mas eu vou entrar aqui e vou renomear. Tá? Deixa eu mudar de novo para a minha câmera. O que eu fiz, pessoal? Eu só fui lá no diretório e coloquei um arroba no nome da pasta. Tá? Adicionei um arroba no nome da pasta aqui. E aí, eu vou vir aqui npm randev. Quando a gente faz isso, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou lá na página inicial. Quando eu clicar para ir para a shop, pessoal, você vai ver que vai demorar um pouco porque eu estou carregando ainda minhas páginas aqui, né? Então, agora, olha só. Eu tenho as duas páginas carregadas. Eu posso reiniciar aqui. O grande... A gente ainda tem um probleminha aqui que ele não está fazendo o loading para a gente. Tá? Mas o que acontece? Eu tenho a minha página... As minhas... As minhas... Eu tenho as minhas duas páginas aqui. Tá? O que vai acontecer agora? Agora, basicamente, quando eu coloco o arroba aqui no layout que está aqui, o Next.js começa a me passar como propriedades aqui para eu poder ter os meus slots de review e produtos aqui no layout. E vocês viram, provavelmente, se você assistiu o vídeo de react suspense, a gente pode, de várias maneiras, carregar simultaneamente e independente de vários componentes. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com páginas e a gente vai usufruir do nosso loading. Então, o que eu vou fazer? O loading é aquele componente que eu já mostrei nos outros vídeos aqui anteriormente. E eu vou fazer o seguinte. Olha só. Vou voltar aqui. E olha só. Eu vou pegar esse, aonde está o meu shop, eu vou criar o nosso loading.js. Export Default Function. E aí, eu vou colocar Shop Loading. Ok? Nada demais do que a gente já fez nos outros vídeos. Se vocês não sabem fazer de novo, pessoal, entre nos outros vídeos aqui. E aqui dentro, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou copiar um desses loadings aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vou copiar esse loading, pode ser do review, pode ser, eu deixei todos parecidos, tá? E aqui, ó, eu vou colar, tá? E vou salvar esse loading.js. O que que acontece agora aqui, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar na minha home, vou vir aqui, abrir para vocês verem, vou clicar em e vamos comprar. Olha o que acontece. Vocês viram que a gente carregou e ele utilizou o loading de forma independente para as duas páginas de dois segmentos de rotas distintos? isso aqui pode ser para produtos e reviews, isso aqui pode ser, se você quiser, por exemplo, para um feed de redes sociais, pode ser para um dashboard que carrega várias outras páginas diferentes, tá? Se você precisa daquelas páginas de registro e login uma do lado da outra, você pode fazer isso também. é uma maneira de você utilizar isso. O grande problema que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte, vou fechar aqui, né? O grande problema que a gente tem aqui é que eu tenho uma rota aqui, ó, recomendados. essa rota recomendados agora, pessoal, tá com problema. Só que só para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar no videozinho que é o próximo para vocês. Viu como é fácil? É um assunto complexo, é um tema complexo, mas a gente já está masterizando rotas paralelas, pessoal. Se você é um novo visitante aí, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, deixar o like e comenta para eu te conhecer. Como eu estou conhecendo cada uma das pessoas que estão seguindo o canal, agradeço a todos, obviamente. E, pessoal, você, camarada, eu só não queria um vídeo muito comprido, então você pode assistir a segunda parte do vídeo porque eu estou postando os dois de uma só vez. Valeu, pessoal!